Todas as pessoas agem conforme seus instintos naturais, que são o quê? Medo e ganância. É só tu focar em uma coisa, olha só, os investidores, olha toda essa queda que está tendo nas ações, 40% de queda, será que isso é uma atitude razoável ou é uma atitude que mostra um medo tremendo do que vem pela frente? Basicamente é medo, por quê? Porque as empresas não mudaram absolutamente nada do mês passado para esse mês. O medo do que vem pela frente, nada mais do que isso, simplesmente medo. E aí, como que estavam os investimentos? Ano passado, 2019, quantos novos investidores teve na Bolsa de Valores? Mais de 1 milhão e 100 mil novos investidores. Será mesmo que todos esses 1 milhão e 100 mil sabiam exatamente o que estavam fazendo? Sabiam como investir? Sabiam como escolher uma ação? Certamente não. De várias histórias que a gente ouve por aí de tanta gente cometendo atrocidades durante essas quedas, certamente não. Eles estavam iluminados pela ganância e agora os investidores estão iluminados pelo medo. Os governantes, as empresas, todas as pessoas agem assim também. Esses são os instintos naturais do ser humano. Por isso, quando tem momentos de crescimento econômico, as empresas investem muito mais, elas se endividam muito mais para crescer o próprio negócio, elas exageram no crescimento. E quando vem os momentos de crise, elas também ficam pessimistas demais, elas ficam com medo demais, assim como os investidores. E aí, elas exageram na crise e por isso que tem momentos de crescimento e de recessão. Basicamente, o momento de crescimento é para corrigir os exageros da crise. E o momento de crise é para corrigir os exageros do crescimento. E aí, o momento de crescimento é para corrigir os exageros do crescimento.